Aplausos O que eu quero é sambar Esse samba que é misto de maracacu É samba de preto ou velho Samba de preto ou tudo Mais que nada O samba tambores tão legal Você vai querer que eu cheguei no final Uuuu, ai ai uu, upa, upa, upa Uuuu, ai ai uu, upa, upa, upa Uuuu, upa, 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 upa Esse samba que é misto de maracacu É samba de preto ou velho Samba de preto ou tudo Mais que nada O samba como esse tão legal Você não vai querer que eu cheguei no final Uuuu, ai ai uu, upa, 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 up Vamos, vamos, vamos A procura da batida